Estados, municípios e o Distrito Federal já podem sacar a oitava parcela de 2014 do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação repassou mais de 413 milhões de reais. O FNDE também repassou recursos para o transporte escolar em áreas rurais. Este ano, o orçamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar é de 3 bilhões e 600 milhões de reais. A meta é beneficiar 43 milhões de alunos da educação básica, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e a educação de jovens e adultos. O dinheiro deve ser utilizado na aquisição de alimentos para a merenda escolar, sendo que 30% devem ser empregados na compra direta de produtos da agricultura familiar. O FNDE também transferiu nesta semana a sétima parcela de 2014 do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Os recursos são de 63 milhões de reais e já estão disponíveis nas contas dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Os repasses atendem localidades com estudantes da educação básica que residem em zonas rurais. Os repasses atendem localidades com estudantes da educação básica que residem em zonas rurais.